Ele foi o maior carnívoro que andara pela terra durante o período Cretáceo, há cerca de 100 milhões de anos atrás. Seus dentes e garras eram enormes, sem falar que o mesmo podia contar com seus braços fortes e bem articulados. Suas costas estavam sempre protegidas por espinhos ósseos gigantes, e que segundo pesquisas mais recentes, além de perfurarem quem ou que viesse por trás, havia ainda a função de uma lâmina cortante, entre outras funcionalidades. Alguns desses prolongamentos espinhais mediam até 2 metros de comprimento. Em outras palavras, eram verdadeiras lanças ósseas em sua retaguarda, fazendo dele o mais diferenciado dentre os gigantes carnívoros. Hoje apresentamos Spinosauro, o maior lagarto espinho carnívoro que habitou o planeta durante a Era Mesozoica. Olá, Eduardo na voz e sejam todos bem-vindos ao canal Oléu. Ele foi uma espécie de dinossauro carnívoro e de hábito semi-aquático, semelhante aos crocodilos, que podia atingir entre 15 e 18 metros de comprimento, sendo dotados de um peso que variava de 6,5 toneladas a 9,5 toneladas. No entanto, dizem que ele poderia ser mais pesado com uma carga corpórea variando entre 12 a 21 toneladas. Apesar das controvérsias a respeito do seu peso ou tamanho, seus fósseis apontaram que ele podia alcançar os 7 incríveis metros de altura quando já adulto, o que lhe fazia ainda ser mais assustador e perigoso. Durante a caçada, era um animal bem astuto e ágil se comparado a outros répteis de mesmo tamanho e peso. Segundo os arqueólogos, tudo isso se devia mais uma vez pela sua bela dorsal óssea, ou seja, os espinhos de suas costas, que além de protegê-los, exercia também uma função termorregulável, armazenando o calor do sol, dando-lhe assim a vantagem de ser mais ágil que os outros répteis de sangue frio. É importante lembrar que apesar do tamanho e peso todos, ele podia alcançar 25 quilômetros de velocidade na corrida. Em outras palavras, era um verdadeiro pesadelo carnívoro ambulante. Você vai morrer! Seus hábitos alimentares eram bem variados. No entanto, como ele habitou em áreas de planícies úmidas e florestas de mangue, concluiu-se também que pelo formato alongado da sua mandíbula e seus grandes braços, o espinossauro predava grandes peixes durante a caça. Porém, qualquer um poderia ser sua presa naquele tempo e ambiente. Creio eu que somente os gigantes herbívoros e alguns gigantes aquáticos se sairiam vencedores em um possível confronto com ele. E já que entramos no mérito do seu habitat, seus fósseis foram encontrados principalmente na região que é hoje o norte da África, através de vestígios egípcios descobertos em 1912. Porém, muitos desses vestígios fossilizados foram destruídos durante a Segunda Guerra Mundial. Ainda bem que mais materiais adicionais foram encontrados no início do século XXI. Uma coisa é fato e inegável. O espinossauro detinha todas as qualidades e atributos para ser o rei dos dinossauros naquela época. Seria difícil de outros o superarem, ao menos em terra, é claro. É verdade. Quer dizer, às vezes não. É família. Então é isso. Aqui rola vídeo toda semana. Voadora no like. Deem aquela detonada na inscrição para ajudar no crescimento do canal. Valeu, é nóis e fui! O que é isso?